E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é uma dica rápida e eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento conservador. E aí, só pra gente entender, o que é conservador? Em se tratando de coluna, é um tratamento em que não envolve um procedimento invasivo, ou seja, cirurgia, principalmente cirurgia. E também é um tratamento que você, ao longo do tempo, vai diminuindo a ingestão de medicamentos e inserindo a fisioterapia especializada, conservadora, que envolve orientações, que envolve exercícios, que envolve terapia manual, enfim. Então, a gente tem que pensar, quando o assunto é coluna, que nós temos que partir de algo que é minimamente invasivo, ou melhor, sem ser invasivo. Então, a fisioterapia de boa qualidade, procedimentos que diminuem o consumo de medicamento, principalmente se é um paciente que é crônico e já usa meses e anos, e, principalmente, deixar de fazer cirurgia. Não estou falando que os pacientes não precisam de cirurgia, tá bom? Tem caso que tem que ir pra cirurgia e fica pra um próximo vídeo. Mas, quando se trata de coluna, a principal indicação que eu falo, que eu dou, é que você precisa passar por um bom tratamento conservador. E, caso não tenha sucesso, aí a gente pensa em uma coisa um pouco mais invasiva, tá bom? Então, tem dor de coluna, seja cervical, torácica ou na região baixa da coluna lombar? Procure um serviço especializado, tá? Tem muita coisa dentro, um meio científico, dentro das abordagens da fisioterapia que você pode ser ajudado. E aí é bom entender também que não pode, no tratamento da dor, ou no tratamento de problemas de coluna, ser um tratamento que seja focado somente em coisas passivas. Por exemplo, gelo, calor, o tens, que é aquele famoso choquinho, tá? Esse tipo de coisa ajuda pouquíssimo pacientes com problemas de coluna. É aquela sensação assim, alivia, é gostoso às vezes, mas não te evolui clinicamente. Você não fica com menos dor, ou você não consegue realizar mais as suas atividades fazendo só isso, só esse tipo de tratamento. Então, você precisa de exposição, entender que você vai ter que movimentar, vai ter que fazer fortalecimento, vai ter que fazer ativação muscular, vai ter que fazer exposição das coisas que você deixou de fazer no dia a dia. E é um conjunto de coisas que vai fazer você melhorar. E isso é o que a gente considera um bom tratamento conservador, tá bom? Então, se você está com esse perfil, vivendo esse momento, entenda que a principal indicação e a maioria dos pacientes que tem dor na coluna, eles vão ter um bom resultado passando por um tratamento que nós chamamos de conservador. E que o ITC aqui de Arasatuba oferece, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.